E aí pessoal, aqui é o Leo e finalmente o Galaxy S7 foi anunciado oficialmente. Eu já trouxe vários vídeos pra vocês com rumores e coisas a respeito do S7, mas agora finalmente tenho as informações oficiais. Pra quem não sabe, rolou um evento em Barcelona, o MWC, e lá foi anunciado o Galaxy S7 também, o Galaxy S7 Edge. Como eu havia falado várias vezes em diversos vídeos, o S7 seguiu o mesmo visual aí do S6 e também o visual do atual Note. Então é um visual padrão da Samsung e provavelmente só o S8, que vai trazer um visual aí totalmente diferente e inovador. E ela segue esse mesmo visual porque deu certo e ela não vai mudar assim do nada, é perder dinheiro, é perder investimento. E o S7 traz uma configuração bem interessante, claro o S7 Edge é mais potente ainda, mas eu vou falar agora a respeito do S7. Ele vai vir em diversas cores, dourado, preto, branco e prata. Provavelmente vai vir uma edição especial de alguma coisa. Lembrando no passado, teve a edição especial do Homem de Ferro, o S6 Iron Man. Também surgiram rumores que talvez teriam o S7 do Batman ou da DC Comics, algo desse estilo. Vamos ver. Ele vai começar a ser vendido oficialmente a partir do dia 11 de março no mundo todo. Não se sabe exatamente quando ele vai começar a ser vendido aqui no Brasil e nem o preço, mas provavelmente vai custar bem caro, é claro. Mas existem rumores, provavelmente o S7 aqui no Brasil vai custar em torno de 3.800 reais e o S7 Edge em torno de 4.300 reais. Lembrando que os impostos aumentaram aqui no Brasil, então é normal que eles custem bem caros. Bem caro. Na verdade o S6 já custava bem caro, então o S7 vai custar mais caro ainda. Vamos lá então. Em termos de especificações técnicas, é mais ou menos aquilo que eu já tinha falado para vocês nos rumores. Uma tela de 5.1 polegadas, AMOLED, resolução de 2.560 pixels por 1.440 pixels. E uma densidade de pixels muito alta, 576 ppi. A câmera frontal 5 megapixels e a câmera traseira 12 megapixels. É claro, o LED é de... desculpa, o flash é de LED, tá? Enfim, o Android 6.0 Marshmallow com a interface TouchWiz, a interface da Samsung, que não é lá aquelas coisas, mas melhorou bastante aí de uns tempos para cá. 4GB de memória RAM, com certeza vai ter muito desempenho no smartphone. Memória interna 32GB e tem, claro, a versão com 64GB. Você pode também expandir com o microSD. O chipset é um Samsung Exynos 8890 de 8 núcleos. O processador, então, é da Samsung, com um clock aí de 2.3 GHz. Se eu não me engano, o S7, ele vem com o Snapdragon 820, que é muito mais poderoso que esse, porém, esse chega perto aí do 820. Então é tranquilo. A bateria é 3.000 mAh, tem que ter uma bateria grande aí para sustentar toda essa potência. Acredito aí que vai durar aí um dia tranquilamente, com o uso aí moderado. E lógico, o Bluetooth 4.2, 4G e tudo aquilo que a gente já conhece. Em termos de visual, vocês viram as fotos que foram passando aí durante o vídeo. É aquilo que eu falei, muito parecido com o S6, mantendo aí o visual padrão atual da Samsung. Ok? Esse foi um vídeo bem rápido para vocês aqui, um pouco do S7. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.